Até rock'n'roll tivemos hoje aqui. Uma variedade incrível de músicas, muito legal, muito bom mesmo. Então, Nelson, para começar, eu queria que você explicasse aqui como é que é isso de transpor para um trio obras que a gente já conhece, outras feitas por violonistas, como, por exemplo, o Saci, do Ginga. Vocês fizeram uma brincadeira genial aqui, uma conversa super boa, batucando, todo mundo batucando nos seus instrumentos, você no piano também. Como é que foi transpor isso? Como é que é esse trabalho de transpor uma obra escrita por um cara como o Ginga para o violão? Se é que ele escreveu para o violão, acho que sim, né? Ele sempre faz tudo para o violão. Para um trio. É divertido, porque o Ginga é o rei da harmonia, ele vai sempre para lugares muito inesperados. E, ao mesmo tempo, as melodias são simples em cima de uma estrutura complexa. Então, é um desafio interessante de fazer. E nessa música, particularmente, a gente está muito preocupado em não ter um solo, por exemplo. É os três contando uma história o tempo todo. Isso é um lugar que a gente quer chegar. Eu acho que a gente não chegou ainda, mas a ideia é essa. É do grupo estar batendo um papo. Na verdade, a gente queria que isso fosse sempre. Todas as músicas, o tempo todo, rolassem essa coisa de três solistas tocando ao mesmo tempo. Demora, né? Mas estamos trabalhando nessa direção. E o Saci é um bom exemplo disso. Como é que a gente pode... E, ao mesmo tempo, estar solto, está todo mundo esperto, porque a forma não é sempre a mesma. Não se sabe nem o que vai acontecer. Mas essa conversa que se deu no Saci se deu também em outros momentos. Quer dizer, vocês improvisam o tempo inteiro, Ricardo, é isso? Alguns temas são mais fechados. E, no caso do Saci, é um tema que tem a parte fechada e tem a parte mais aberta. Não tem a parte da brincadeira. Mas o gostoso do trio é isso. É uma formação que permite da liberdade total ao arranjo total. E você ir de um lado para o outro muito rapidamente. Então, às vezes, até em lugares que a gente tem combinados, que é arranjado, a gente acaba um dia indo mais para lá. Opa, o que está acontecendo aqui? Brincando mesmo. E vice-versa. Então, é sempre uma formação que permite muita diversidade de timbre, de som, de ritmo, de correr, de ficar devagar, de tocar, de não tocar. Sempre eu ouvi o outro muito. Eu sou fã de trio, e sou fã de tocar nesse trio aqui com o Nelson e com o Alberto. Muito bom. E, Alberto, fala para mim como é que é entrar nesses espaços aqui. Porque espaço é um termo que se usa muito nessa formação. Como o Nelson estava me falando hoje à tarde na entrevista, na peça do Vila-Lopes, que abre o show, tem o piano, tem um arranjo para piano e um arranjo para piano e orquestra. E vocês fizeram para trio, portanto, tem um monte de espaço para entrar, para fazer o que quiser. Como é que é isso, Roberto, entrar nesses espaços aí? É perigoso. É sempre um risco, porque não tem realmente uma forma, não existem frases prontas. É um risco, é uma coisa que a gente vai costurando toda vez. e até porque cada vez que a gente toca é uma coisa. Então, é difícil e é bem perigoso. É isso. Para quem ouve, é uma delícia. A Carla quer saber sobre essas partes. A Carla está aqui na plateia, as partituras que estavam nas estantes de vocês. É o Nelson que escreve, os três escrevem. Como é que é o processo dos arranjos para esse trabalho? Em geral, sou eu que dou o start nas coisas. Mas, por exemplo, aquela ideia daquela música que acaba com todo mundo batucando, Alberto, tudo veio do Alberto. Quer dizer, são ideias que vão vindo de outros lugares. O Mozka, às vezes, propõe uma levada e em cima dessa levada começam a acontecer coisas e assim vai. Em geral, o repertório sou eu que busco. Por enquanto, eu encho muita paciência deles para vir com coisa, mas ninguém traz. E a gente procura também não fechar o repertório num estilo, como ficou claro. Hoje, a gente procurou tocar mais música brasileira, mas a gente toca um pouco de tudo. A gente toca tango americano, toca música clássica, toca o que pintar de dar vontade. Você vê, então, que, na verdade, ele acha que manda, porque ele põe as partituras e a gente muda tudo. O real é isso. Bom, uma pergunta aqui para o Mosca, se você usou bastante pinça no trabalho de hoje. Pinça? É. Pinça, para quem não sabe, eu preciso mostrar rapidinho. Pega lá. É uma linguagem meio técnica, para quem não é baterista, pinça é onde você segura, o lugar principal de segurar a baqueta, não é? Quando você começa a estudar, você faz a pinça. Bom, eu, conforme foi passando os anos, eu percebi que a pinça, ela, ao mesmo tempo que dá a estabilidade da baqueta, ela dá uma certa dureza no som. Então, se você toca muito com a pinça fechada, o próprio som que a baqueta tira dos tambores, dos pratos, fica muito duro, seco. Então, cada vez mais, eu estou tocando com a mão quase solta. É claro, para fazer coisas mais rápidas, você usa mais a pinça, mas, na condução geral, a pinça é bem mais aberta, bem mais relaxada. Isso depois de anos estudando e desenvolvendo isso. Você desenvolve a pinça para depois desenvolver e relaxar. Bom, o Luciano, aqui da plateia, quer saber como é que é a rotina de ensaios de vocês. É o seguinte, quem é, Luciano? É uma piada. Então, é o seguinte, a definição de música é a arte de coordenar agendas. E as nossas agendas são meio difíceis de coordenar. Então, geralmente, a gente se junta nos lugares que a gente vai tocar, chega mais cedo com as ideias. É muito raro a gente parar para ensaiar o trio mesmo. Ultimamente, a gente tem feito isso que semana que vem a gente começa a gravar o disco do trio, então a gente está ensaiando um pouquinho mais formalmente. Mas a ideia um pouco do trio é não ter muito ensaio mesmo, mas ser uma coisa mais... dar esse espaço do medo. Mas vocês tocam juntos em outras formações também, não é? Então. Tocamos, tocamos. Se eu não me engano, voltando ao assunto do ensaio, se eu não me engano, o primeiro ensaio oficial foi a semana passada, meu, no trio. A gente toca muito em outros lugares, chega antes e ensaia, mas para o disco a gente não vai fazer um ensaio. A gente fez dois ensaios na casa do Nelson, se eu não estou enganado, foi o primeiro oficial. O trio com essa formação existe há quanto tempo? Eu sei que são 10 anos de Nelson Aires trio, mas com essa formação... Há quatro? Cinco, por aí? 2005. Por aí. Então está bom de conversa já, entre vocês. Muito bom. Bom, o Felipe, daqui da plateia, pergunta para vocês três, quais as influências de cada um no início de suas carreiras? influências? influências, eu sou muito eclético ouvindo música, tem certos estilos que eu não gosto de tocar, mas de ouvir vai de tudo a tudo. Tem até uma história engraçada, quando eu fui estudar nos Estados Unidos em 94, e eu fiquei muito amigo de um baterista americano, que é desses, muita gente boa e viciado em bateria, e aí ele me levou na casa dele e me mostrou os últimos dez discos que ele tinha comprado e colocou várias coisas e foi bacana, conheci vários bateristas diferentes, etc. Aí, uma semana depois, ele foi em casa, convite meu, e eu fui mostrar os últimos dez discos que eu tinha comprado e, não, depois de ouvir tudo, ele falou, mas Ricardo, Ricardo do Moço, ele me chamava de Ricardo, ele falou, eu não entendo, você veio aqui nos Estados Unidos estudar bateria, você me mostrou dez discos, nenhum tem bateria. Enfim, então, é muito difícil falar de influência, eu gosto de tudo, é difícil citar nomes. Eu também sempre ouvi muita coisa, em casa sempre teve muita música mesmo, eu tenho irmãos mais velhos, eles adoravam música, compravam discos, eu tenho uma discoteca grande de disco de vinil, então, é do rock and roll a música erudita, é muito grande, a gama de músicas que eu escuto, e eu me influencia ouvindo mesmo, não tem muito essa de parar para tirar o solo de alguém, ou tirar o... Você escuta e aquilo vai ficando, tem coisas que eu escuto muitas vezes, não me canso de ouvir, é isso. e eu comecei tocando jazz tradicional, aquele jazz dix, aquele estilo de 1920, etc., foi o que me acendeu para a música, então, desde o Luís Armstrong, aqueles caras antigos todos, mas eu me cantei com dois pianistas, um foi o Luís, Luís Eça, do Tamba Tril, quando começou o Tamba Tril, que foi uma abertura, assim, falar, nossa, o que é isso? Aquele estilo meio telegráfico do Luizinho, negócio fenomenal, e, como toda a minha geração, fui superinfluenciado pelo Bill Evans, que trouxe para o jazz a coisa um pouco mais lírica, essa influência toda da música erudita, mas, como todo mundo, acho que esse negócio de influência é meio difícil dizer, porque você vai pegando uma coisa ali, outra aqui, é difícil de... Agora, Nelson, essa coisa da conversa musical entre vocês que rola aqui nesse trabalho, rola quando vocês estão com a Mônica Salmazo e o Pau Brasil, você acha que isso já é uma escola, já é um jeito de fazer música? Olha, eu sempre, se eu for dar aula, em festivais, só que eu falo uma coisa, que tem uma diferença entre o músico bom e o músico ótimo. O músico bom é o músico que sabe tocar bem, que se preparou e sabe tocar bem. O músico excepcional é o cara que sabe ouvir bem. Então, ele mais ouve do que toca, ele está tocando para o time, que nem um jogador de futebol que joga para o time, não o cara que fica lá na banheira esperando a bola chegar. Então, acho que em música, em todos os estilos, música clássica, música popular, em tudo é isso, é você saber onde é que você está, ouvir os outros e ser, realmente ser generoso, de abrir o espaço, de colaborar, de jogar para o time. Agora, a música do Nelson Cavaquinho que vocês fizeram, enquanto eu estava ouvindo, eu fiquei lembrando de várias interpretações, várias versões, várias gravações de Luz Negra. Qual foi a que te influenciou para fazer esse arranjo? Qual foi que você ouviu e que te fez lembrar dela para colocar no repertório? gozado, eu não tenho a menor ideia. Um dia, eu estava brincando em casa, é que você fica sem nada para fazer, toca, vai, de repente chegou, ela veio assim, oi, 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 e eu saí tocando e... De memória, assim. É, de memória, que eu sempre gostei, o Nelson Cavaquinho é um cara genial na simplicidade, que é uma coisa sofisticadíssima, é muito, a música dele é muito especial, né? E a música desceu, e eu, depois que eu fui ouvir outras gravações, inclusive o Vento e Madeira gravou lindo agora no disco novo deles, tem, tem várias, várias coisas instrumentais dos negros que eu vim a conhecer depois que a gente começou a tocar. Olha só.